Música Presidente da República Francisco Guterres Luolo, russo embaixador designado na entolo, ato representa o estado de dignidade. Música Presidente da República Francisco Guterres Luolo, russo embaixador, bareino, Tailândia, Juvencio de Jesus Martins, embaixador, bareino, Bélgica, Jorge Trindade Neves de Camões, no embaixador, ba, Moçambique, Francisco Miranda Branco, ato representa o estado do Timor-Leste e relir o dignidade, no buca forma oi oi, rodejalo aproximação, ronação, cira. A mensagem do Presidente tem que representar o estado, rodejalo, dignidade, buca forma oi oi, ato a aproximação, ou se países não me representam, ou se tem o país. Francisco Miranda Branco Mochate tem, se serviço a muto co-docente no estudante Sira Irei Lior. Tamba Sira, desde o tempo mais difícil, Sira a muto coita, e tem o processo de luta de libertação. E também papel lida, deve reunir na tua ralo. E buca intercâmbio, intercâmbio, você, intelectuais, sira, docentes, sira, estudantes, sira. A toneleta vai conhecer mal de ti aqui. Embaixador Bahreino Bélgica, no Moçambique, se arranca, e a loron Sanoluresin Lima, fulang ne, no Embaixador Bahreino Tailândia, se arranca, e a loron Runuluresin ne, fulang novembro ne. Embaixador Nentolo ne, simo posse-russi, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a loron Walu, fulang outubro, tinang ne. Bem-vinda Ximenez, Giamen. A loron Walu,